Então, a aula hoje vai ser, na verdade, a gente está fazendo um processo contrário do que seria a lógica de construção que a gente vem fazendo até agora. E o que eu chamo de processo contrário? Então, a gente vem seguindo uma sequência em que a gente começou na parte de problema do usuário, aí a gente falou sobre modelagem conceitual, então a gente viu como é que o modelo é o problema do usuário, como é que o modelo é o universo, etc, etc, etc. Aí, depois que a gente fez a modelagem conceitual, que a gente viu lá como é que a gente modela o universo do usuário, então o mundo real, como a gente chamou, aí a gente partiu para a modelagem lógica, que é, agora a gente está pensando em banco de dados. Então, como é que a gente faz o modelo? Eu dei para vocês uma visão geral sobre alguns modelos de banco de dados. A gente viu banco de dados relacional, objeto, e eu falei que a gente iria ver outros, só dei uma espécie de passada por alto assim. E aí a gente pegou, abraçou o modelo relacional, que é hoje um dos mais importantes, e por isso é, a base da maior parte do que vocês vão ver no material, nos livros de dados, e na aula passada e retrasada a gente falou sobre SQL, a gente praticou SQL, construiu coisas na SQL, a gente foi aprendendo a linguagem para fazer consultas. Mas na verdade a inversão que é comum, que também é feita nos livros, é porque o SQL ele vai ser baseado em alguns conceitos formais que a gente vai apresentar hoje, que são a álgebra e o cálculo, tá certo? Bom, essa parte de linguagem para query, eu já falei para vocês, e a gente vai ver que a gente consegue pegar agora o SQL e consegue ver como a linguagem se expressa a partir dessa álgebra que vai ser construída. A álgebra relacional, que é o que a gente vai ver hoje, ela é um dos formalismos mais importantes em bancos de dados, tá? Muita gente usa a álgebra relacional em bancos de dados para expressar muita coisa formalmente, para mostrar operações, para mostrar como as coisas se realizam, tá? Então a gente vai ver aqui os táxis, né? Tem o cliente, tem corrido no táxi. Esse aqui eu estou revendo só o mesmo modelo que a gente viu na aula, nas duas aulas anteriores, porque ele que vai servir para a gente para ver a parte de álgebra agora, tá? Então esse é o nosso modelo, é R, que a gente tomou como base, né? Isso gerou um modelo relacional onde eu tenho uma tabela de cliente particular, né? E uma tabela de cliente empresa. Eu tenho uma tabela de táxis e eu tenho uma tabela de corridas que relaciona táxis e clientes. Bom, isso aqui a gente já fez, na verdade, ou não? Já, né? Isso aqui é o mesmo exercício que a gente já fez no relacional. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a analisar a álgebra. Como essa álgebra é construída, etc. Tá certo? Então a álgebra relacional, ela se baseia... Oi? Oi? A gente vai fazer no final. Bom, então, as operações unárias que a gente definiu, são as operações de projeção. O que são operações unárias? Então você imagina o seguinte, as operações álgebra relacional, elas vão ser sempre aplicadas sobre tabelas, certo? Então você vai ter uma tabela, aí você vai lá e aplica aquela operação e aquilo ali vai resultar em alguma outra tabela, por exemplo, certo? Então quando eu falo que eu tenho as operações unárias, significa que pra essa operação entra só uma tabela, certo? E aí sai uma tabela. Operações de conjuntos são operações que são binárias, mas todas elas são baseadas naquilo que vocês estudaram na teoria dos conjuntos. União, interseção, diferença, produto cartesiano. E aí a gente tem as operações, outras operações binárias que a gente vai ver aqui, que é a junção e a divisão. E a operação de renomeamento. Então a gente vai pegar os problemas que a gente resolveu aqui em sala, usando as operações básicas, usando o ESL, e a gente vai resolver esses mesmos problemas agora, vendo como isso seria expresso ou formalizado usando a álgebra. Então a primeira operação que a gente faz é a operação de projeção, certo? O que é uma operação de projeção? Operação de projeção é, dada uma certa tabela, você usa o pi pra representar a projeção, você diz quais são as colunas dessa tabela que você quer projetar, tá? E o sistema gera como output a tabela projetada, certo? Então ela vai simplesmente produzir essa tabela. Agora, o que que tá inconsistente aí de acordo com o modelo relacional que a gente estudou nessa tabela projetada? O que que tá inconsistente? Tem tuplas repetidas. E o modelo relacional não permite tuplas repetidas. Então no fato, de fato, quando a operação de projeção é aplicada, não é isso que gera um resultado. As tuplas repetidas, elas viram uma coisa só. Então essa é a saída de uma operação de projeção, certo? Então, isso aqui a gente tá falando da parte formal do negócio, tá certo? Eu vou criar aqui, e mais pra frente eu vou explicar pra vocês como é que eu faço isso, mas eu vou construir aqui o que a gente consideraria uma tabela, que é uma projeção do cliente particular, tá certo? Então eu vou pegar o ID e o nome, e vou criar essa tabela C1, que é o resultado da projeção, e eu vou explicar mais pra frente como é que a gente vai fazer isso na álgebra. Por enquanto, eu quero só que vocês aceitem que existe essa tabela C1, que é uma projeção da tabela de cliente, que só tem o ID e o nome, não tem o CPF, certo? A mesma coisa eu vou fazer com o cliente particular. Eu vou fazer uma projeção, e vou criar uma tabela C2, que tem o ID e o nome dos clientes empresa, perdão, o título tá errado, né? Cliente empresa, desse jeito, que é C2. Tá. Então, uma coisa interessante que a gente pode ver, é que... Vamos ver quem é que não tá na posição de tela. Tinha uma coisa que eu adiantei aqui, né? Pra vocês verem. O pessoal do vídeo já ouviu, mas vocês não estavam precisando. Já tá. O que que é... O que que é o equivalente de projeção no SQL que a gente estudou nas duas últimas aulas? Você tá rindo aqui, você já... Você viu? Como é teu nome? Nicole. Nicole, você viu, né? E aí você tá dando risada. Estragou tudo. Quem não viu? Você não viu. Viu? Nã? Qual é o equivalente em SQL da projeção, da operação de projeção? Não, o select tudo bem, né? Pra todas as perguntas que eu vou fazer nesta aula, o select é a resposta. Assim, que parte do select... Me lembra teu nome? João Guilherme. João Guilherme. Fala aí, João Guilherme. Que seria equivalente à projeção? Isso é uma projeção. O select tem várias partes, concorda? Que parte do select é equivalente à projeção? Que parte do select é equivalente à projeção? O where, será? Hã? Você viu também, ou não? Não? Qual é teu nome? Gabriel. Gabriel, mais ou menos. Fala aí que parte do select que... É o... Acho que o campo de especificação, né? A parte do select põe o nome do título da... É. Exatamente. Porque quando você faz o select, você diz quais são os campos que você quer que ele mostre. Isso é uma projeção. É a mesma coisa. Tá certo? A única diferença... Qual é a única diferença no caso do SQL? Acabei de falar. Vocês estão com produção de tal, total, né? Gente, vamos acordar aí. A gente tem... A gente tem que mantém as... É. A menos que você use o distinct. Tá certo? Então, pra você ter o efeito equivalente à projeção, você teria que ter os audio distinct. Certo? Por que que ele mantém as tuplas repetidas? Você sabe? Por que que ele não se mantém... É... Por que que ele não se mantém fiel à álgebra relacional? Porque a... Porque a... É... É... Mas isso não é consistente com a álgebra. Não. E por que ele faz isso? Tem uma razão bem específica. Pode ser interessante saber quando isso tem repetido. Isso é Gabriel. É. Pode ser interessante saber o que tem repetido. É verdade. Mas essa não é a principal razão. Porque na maioria dos casos não é interessante. Porque quando você quer saber a repetição, você manda contar. Ah, eu vou fazer média. Pode ser. Sim. Eu precisaria ter um jeito. Mas o default poderia ser não ser repetido. E se você botasse uma cláusula all, que é aquela cláusula que vai, aí ele mostraria os repetidos, né? Mas não é. Por que? Alguém pode me dar uma razão? Tem uma razão muito, muito importante para isso. Eu acho que eu comentei aqui na sala ou não? Acho que não, né? A razão é o seguinte. É muito caro você tirar do tuplas repetidas. É muito caro do ponto de vista computacional. A gente vai estudar isso aqui. Muito caro. Certo? Como é muito caro, o default é não fazer. Só que ele fica mais rápido. Se você quer, aí você escreve o distinto e paga o preço. Vou tirar do tuplas distinto, tá? A gente vai estudar depois porque é caro. Não é fácil você chegar lá e achar quem é que já foi. Não é desse jeito que vocês estão pensando. Bom. Aí tem a operação de seleção. Vamos lá. Que letra grega é essa? Vamos ver. Só para vocês acordarem, porque pelo jeito vocês estão dormindo hoje. Qual é? Que letra grega é essa? Essa. Sigma. É o Sigma. Eu ia falar dela, tá? Ainda bem que eu falei até para vocês. Eu sempre erro essas letras gregas. Mas é Sigma, é verdade. Então, o Sigma, ele representa a seleção. Certo? O que é a seleção? A seleção é toda vez que eu estabeleço uma condição, certo? Onde eu quero dizer, tais tuplas entram, tais tuplas não entram, certo? Então, olha só. Na projeção, eu estava fazendo um corte vertical. Na seleção, eu faço um corte horizontal, certo? E para a seleção, eu estabeleço uma condição. Que é uma condição lógica, que pode ter N, pode ter hora. Aquelas condições lógicas que vocês estão acostumados. Você escreve a condição e ele vai selecionar as tuplas que atendem a condição. Então, nesse caso, quem atende a condição, são essas três aí em destaque. As outras não atendem, né? Então, a tabela resultante vai ser essa aqui, certo? Nesse caso, ele não precisa se preocupar com tupla duplicada, né? Porque eu não tirei trampa. Então, não vai acontecer, certo? O que é equivalente? João Guilherme, segunda chance para você. O que é equivalente no select ao, a esse aí? A esse é fácil. Seleção? É. É o where. É o where. É o where. O where, certo? Então, o where é o equivalente à seleção. Então, notem a relação entre a álgebra e a linguagem SQL, né? A interação entre as duas coisas. Notem como essa formalização na álgebra, ela foi importante para você depois poder construir uma linguagem poderosa como foi a SQL. É a mesma coisa, certo? É... Bom. De novo o exercício. Na verdade, a gente vai fazer as mesmas coisas aí, só que agora em álgebra. E aí, deixa eu dar um pause aqui. A próxima operação é uma operação de união. A operação de união, ela é como a união de conjuntos que vocês estudaram na teoria dos conjuntos lá. Certo? Uma coisa importante aqui é que há um pré-requisito para você poder fazer a união. As tabelas que você vai unir, elas têm que ter o mesmo esquema. Certo? Você não pode unir tabelas de esquemas diferentes. A própria definição da operação justifica isso, né? Então, por exemplo, eu posso pegar os caras do primeiro conjunto de tuplas, tá certo? E juntar aos caras do segundo conjunto de tuplas. Notem que, quando a gente faz a união, e isso nos conjuntos também que está definido, né? Você não... Você não repete, tá certo? Tá? Então, as drummol aparecem nos dois, ele só vai aparecer uma vez no conjunto final. A mesma coisa para quincas, certo? Ele aparece só uma vez no final, tá? E interseção, como é que é? Vamos lá, pessoal... Tu, como é teu nome? Daniel. Daniel. Daniel, como é uma interseção? Tem nas duas tabelas. Alguma coisa que tem nas duas tabelas. Então, nessa interseção aí, vai sair o quê no resultado? O Asdrubal. O Asdrubal. E só. O Kinkas também? Ah, o Kinkas também. Você me enganou, Daniel. Ficou feio em público agora, mas ficou gravado para a posteridade. Mas saem esses dois, certo? Diferença. Vocês lembram da operação de diferença em conjuntos? Essa é a mais divertida de todas. É a única que é divertida. As outras não têm graça. As outras, você dá a criancinhas de dois anos de idade, e pode fazer brincadeira, elas fazem, certo? Aqueles brinquedos de peças coloridas, assim, que as crianças usam, são as operações de união, interseção, essas coisas que a criancinha faz. Agora, se você der uma diferença para ela, é claro que você não vai explicar para a criança que é uma álgebra, né? A criancinha vai ficar olhando para você assim. Mas, às vezes, é interessante explicar para as crianças. Ó, isso aqui é uma álgebra e você está fazendo uma operação de união, de conjuntos. Mas vamos lá. Diferença. Como é que é? Ih, rapaz. É a C1 menos a interseção, tirando de C1 aqueles que aparecem em C2, é isso? Aqueles de C1 que aparecem em C2, é assim? Para que você não inventou isso, né, cara? Pois é, mas é verdade, existe e serve para um monte de coisa. É, então, nesse caso, quem seria o conjunto resultante? Só a Doriana, certo? Doriana Margarina, isso é o sobrenome dela. É, você conhece a Doriana? Então, Doriana é o conjunto resultante. É o conjunto resultante, certo? E só, tem mais algum, Daniel? Tem mais algum? Vai lá, não vai me conduzir ao erro, Daniel. Mais nenhum, né? Porque Kinkas também tem em C2, então ele também não vai para o conjunto resultante, certo? Aí o conjunto resultante é esse aí, só Doriana Margarina, que não está aí especificado, mas que é o sobrenome dela, certo? Tá, produto cartesiano. A gente já brincou disso lá no SQL, né? Produto cartesiano, como é que é a brincadeira? Tudo isso aí é álgebra de conjuntos. É aquelas coisas que pelos olhares de vocês, assim, de animação e empolgação, eu vi que é o assunto que vocês mais gostaram da matemática, assim, né? Coisa mais legal, né? Produto cartesiano. Vamos lá. O que é um produto cartesiano? Eu vou ser obrigado a indicar alguém? O Papa aqui vai conversar de você. Hã? Você sabe o que é o produto, cara? Não, você pega cada um. Qual é o teu nome? Cláudio. 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 Pega cada um e aí? Aí você junta com o outro dois. Junta quer dizer o quê, exatamente? Ah, você vai fazendo combinação, né? O primeiro com os outros dois, o segundo com os outros dois. É isso mesmo. Ó, ó como fica legal, ó. Aí você pega o primeiro e combina com os outros dois. Aí você pega o segundo e combina com os outros dois. Aí você pega o terceiro e combina com os outros dois. Isso é um coisa do cartesiano. Aí você diz, pra que serve isso? A gente teve uma discussão sobre isso na aula passada, né? Quer dizer, isso serve pra quando você vai combinar tudo com tudo. Não é uma operação tão recorrente em bancos de dados. Mas acontece. Só que ela vai servir, o produto cartesiano vai servir como base conceitual pra uma série de outras operações que a gente vai construir mais pra frente. Aí a gente viu... Ah! Você viu, Nicole? Você viu? Deu tempo? Não, né? Então se a Nicole não viu, eu acho que ninguém conseguiu ver. Ela foi a única que eu talvez tinha conseguido ver. Então vamos lá. Como é que eu faço isso em SQL? Então você responde agora. É! É, 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 é. Como é que eu faço isso em SQL? Ó, vou dar uma desligada no ar que eu acho que agora já deu uma escolha legal, né? Vamos lá. Como é que eu faço isso em SQL? A gente fez na aula passada. Dá um select nas duas tabelas e aí? Só? É? É. Sem? Ficou até com medo. É! Não, é. Você tem que dar um select nas duas tabelas e não pode especificar a condição de junção. Certo? Certo? Então você não pode dizer que esse é igual a aquilo. Então se você só der um select nas duas tabelas, a gente já tinha visto na aula passada, que acontece exatamente um produto cartesiano. Tá? É isso que acontece. Aí vem o conceito de junção, ou join. Que a gente viu na aula passada, é, associado, é, quando a gente estabelece uma condição de junção. Não é isso? Na álgebra, é, a gente tem três, é, a gente tem três, é, formas de representar o join. Tá? A primeira junção é, é, quando você usa o símbolo do join, é essa letra grega aí. Que letra é essa? Agora eu peguei pesado, hein? Eu chamo ela de borboletinha, mas eu acho que os gregos, eu acho que os gregos não chamavam assim. Certo? Não chamavam assim. Mas tudo bem, na falta de uma definição melhor, vamos chamar de borboletinha, tá? A borboletinha é o símbolo do join. Certo? E, é, você, você estabelece embaixo dela, você tem três formas de fazer. A primeira é você definindo uma condição de junção. Certo? Isso é possível, eu não mostrei na sala, porque é bastante incomum, tá? Mas é possível. Eu posso, por exemplo, na condição de junção, estabelecer, por exemplo, uma condição qualquer. Não sei quem é menor do que não sei quem. Eu poderia fazer isso em SQL também. Certo? Então, na verdade, ao invés de fazer um join de chave primária com chave estrangeira, o que ele está fazendo? Por trás do formalismo, ele faz o produto cartesiano, certo? E vai filtrar todos as túplas que atendem a essa condição. Certo? Então, eu fiz uma condição bem esdrúxula ali, louca, mas só para mostrar para vocês, tá? Que é para vocês acordarem, porque eu sei que vocês estão cansados, mas eu acho que se eu, tipo, né, causar algum tipo de impacto, mas eu acho que não, né? Não? Não. Acho que não causou impacto nenhum. Nada assim, tipo, ai, meu Deus, eu não vou saber fazer a prova de banco de cidades. Acorda, pessoal. Então, o que que eu fiz? Eu estabeleci uma condição, por exemplo. Então, o que que esse join faz? Primeiro ele faz o produto cartesiano, certo? E depois ele pega as túplas que atendem a condição de junção. Quem atende a condição de junção? Vamos lá. Nossa, vocês estão difíceis, hein, gente? Ó, o símbolo assim, ó, quando é desse lado, quer dizer menor, certo? Só para, porque está difícil, né? Precisa de ajuda aí, né? Os dois asdrubals, tudo bem. A segunda doriana e o segundo kinkas. Esses caras vão atender. Para que serve isso? Para nada, mas é só para mostrar para vocês que dá para fazer, certo? A segunda forma de join é o que a gente chama de equijunção, ou equijoin, se vocês preferirem. É uma forma onde você, na álgebra, só especifica o ID, aí você tem que ter o mesmo ID nas duas tabelas, isso é obrigatório, o ID tem que ser o mesmo nas duas tabelas, tá? E ele vai fazer o join para valores iguais nos dois lados, tá certo? É a mesma coisa quando a gente escreve no where, o where, né, e bota uma condição de igualdade entre o mesmo identificador nos dois. Isso é um equijoin, tá? Nesse caso, a gente vai ter somente Doriana, que vai atender esse equijoin. Oi? Mas aí você passa esse campo do e a dígida dos dois tabelas. Então, eles tem que ter o nome da verdade do mesmo nome? Tem, para usar o equijoin, sim. Se você não tiver o mesmo nome, ao invés do equijoin, você usa o anterior, você construir uma condição de igualdade lá, dizendo que tem um campo de um igual ao campo da outra. A chave primária não tem o mesmo nome da chave estrangeira, você usa o anterior, não usa esse. Esse você só usa se os dois tiverem o mesmo nome, tá? Fala, Kleber, não entendi. Ah, é isso? Então, o resultado do equijoin é esse aqui. Existe um cara chamado junção natural, certo? Junção natural é assim, vocês tem que usem com cuidado, usem com parcimônia, certo? Junção natural é a junção do preguiçoso, certo? que é assim, ele vai procurar todos os campos que são iguais em uma tabela e outra, certo? Todos. E ele vai fazer um match dos campos que são iguais, tá? Em geral, você faz isso quando você sabe que só tem um que é igual e é esse cara que você quer fazer o match. Aí você faz uma junção natural, tá? Ele é representado por um asterisco, certo? Nesse caso, desta tabela específica, aquela junção natural é equivalente a isso aqui, porque só tem o cliandia que é igual, certo? Se tivesse outro campo que é igual, ele não ia ser equivalente a isso aqui, ele ia fazer match de outros campos também, tá? Todo mundo entendeu? Ah! O que é o equivalente a uma conjunção em SQL? Vamos ver. Aí todo mundo olha pra baixo, né? Tudo que tá ali no canto é Herkley, Herkley, o que é isso na camisa? Herkley. Herkley. Você sabe o que é isso ou não? Uma marca. Uma marca? Um nome. Você não sabe exatamente, mas é bonita a camisa. Como é teu nome? Wallace. Wallace. Eu te pergunto pra caramba, né Wallace? Eu acho que é a terceira vez que eu... Wallace. Wallace, como eu faço isso em SQL? Na workman do Herkley você coloca o ID de 1 tem que ser igual ao ID do... Ah, muito bem Wallace. Muito bem. Então, é... Isso é um echo join. Quer dizer, é um echo join se as duas tubelas ficarem no mesmo ID. É isso. Seria um echo join. Tá. Então, ele vai fazer isso aqui. Exercício. Vocês precisam ver as tabelas ou vocês têm aí as tabelas? Precisam? Eu não vou ver as tabelas. Hã? Eu não vou ver as tabelas. Precisa? Ah, cara. Você tinha que trabalhar de forma mais eficiente. Então, agora vamos seguir lá. Essas são as operações básicas que a gente acabou de estudar. E... Então, o que são as operações básicas? Significa que com essas operações, a gente consegue, só com essas que a gente viu, projeção, seleção, produto cartesiano, diferença e união, a gente consegue fazer qualquer operação. A gente, teoricamente, não precisaria das outras. Certo? Por exemplo, eu consigo obter um resultado da interseção combinando diferença e união, por exemplo. Eu não precisaria da operação de interseção. Certo? Porém, as baixos, interseção, junção, divisão e renomeamento, elas existem por uma questão de comodidade. Eu ainda vou mostrar divisão e renomeamento. Tá certo? A álgebra relacional, ela é fechada. O que significa ser fechada? É. Então, significa assim, cada operação é fechada. Então, cada operação sobre uma tabela retorna uma tabela. O que permite você fazer sempre esse tipo de construção aqui. Porque se cada operação de uma tabela retorna uma tabela ela é fechada. Você consegue ir construindo indefinidamente coisas na álgebra. O que torna ela bastante poderosa para fazer as coisas e bastante usada. O que é renomeamento? Renomeamento é uma operação é mais de comodidade quando você gerou um resultado de alguma coisa e você precisa dar um novo nome para esse resultado. Aí você usa essa letra grega. Que letra grega é essa? Vamos lá. A gente vai dar um ponto por letra grega, né? Que letra grega é essa? Rô. É, eu acho que é Rô também. Eu também acho. Rô. Hã? É Rô? É, o Kleber ali é o mestre da matemática. Ele está dizendo que é Rô. Certo. Mas você não soube dizer o nome da borboletinha, hein? Você acha que não existe, né? Você acha que não existe. Você acha que os gregos não usavam borboletinha. É, bom. É, então você fala assim, Rô, aí você pega uma operação qualquer, pode ser qualquer construção de operação da complexidade que você queira. E ele vai gerar uma tabela, não é? Aí você pode dar um nome para essa tabela. Está vendo ali, ó? Então, você bota FR, por exemplo. Então, nessa operação aí que vocês estão vendo, ele vai pegar só os táxis, só, isso é uma seleção, né? Então, ele vai pegar só os táxis que tem carros da marca Ford e vai renomear, vai criar uma tabela nova renomeada chamada FR. Tudo bem? Agora, para mostrar mais uma operação legal, essa é a mais legal de todas, a gente vai acrescentar as tabelas de mais uma tabela de corrida. Está vendo a tabela de corrida aí? Essa é uma outra tabela de corrida. Então, eu tenho duas tabelas de corridas agora. Uma que eu já tinha mostrado para vocês e mais uma. Elas têm o mesmo esquema, só que elas são corridas diferentes. Está certo? E a gente vai usar os táxis, a gente vai ter uma tabela que a gente acabou de criar, que eu vou chamar de FR, que são só os táxis da marca Ford. Certo? Então, imaginem que eu quero fazer a seguinte operação. Encontre clientes que tenham andado com todos os táxis da marca Ford. É horrível esse exemplo, né? Mas assim, no fundo, todos os exemplos que eu vi em todos os livros são horríveis. Aí eu não achei nenhum bom, aí eu fiquei e continuo com o meu horrível, né? Porque eu não achei ninguém que foi capaz de fazer um exemplo melhor do que o meu exemplo horrível. Então, basicamente o seguinte, a operação de divisão é uma operação da álgebra que foi criada para que nós pudéssemos fazer exemplos horríveis como esse. Certo? Então, o que é isso? Essa operação, ela existe quando você quer verificar se cada elemento de uma tabela tem match com todos os elementos da outra tabela. Certo? Então, é isso. Eu quero saber quais são os clientes que andaram em todos os táxis da marca Ford, que são todos o da outra tabela. Lembra que eu fiz uma tabela só com o Ford aqui? Então, eu quero que, eu quero, eu quero pegar cada um daqueles caras e quero ver se ele tem match com todos dessa aqui. Certo? Tá. Para fazer isso, eu estou fazendo o seguinte, eu já estou usando uma álgebra um pouco mais sofisticada aí, né? Então, eu peguei o cliente, aquela tabela 2 que eu acabei de criar de clientes e táxis, certo? Fiz uma projeção para pegar só o ID e a placa, certo? E chamei de SR2. E peguei a tabela de táxis que são da marca Ford, só tem marca Ford aqui, e projetei para pegar só a placa. Então, eu tenho a placa de todos os táxis da marca Ford aqui, certo? E aqui eu tenho as corridas, não é? Quem foi o cliente e quais foram as placas. Nota. Para fazer uma divisão, você tem que ter um sistema bem controlado de esquema, certo? o esquema do divisor tem que ser um subconjunto do esquema do dividendo. Tem isso? Dividendo? Dividendo. Nossa, matemática horrível. Então, o esquema do divisor tem que ser um subconjunto do dividendo, certo? Vocês estão vendo, então, placa é um subconjunto da tabela que eu estou dividindo, certo? E o resultado da operação de divisão vai ser a parte do esquema que não está no divisor. Então, vai ser só o CLEID. Certo? Oi? Pode ter tudo para repetir mesmo? No divisor, não. Não pode ter tudo para repetir em lugar nenhum, porque esse é um modelo relacional. Eu quero dizer, tipo, na verdade, enquanto você faz a projeção. O resultado da projeção também não tem tudo para repetir. porque o modelo relacional não permite. A gente está falando de álgebra aqui, a gente não está mais falando de SQM. Então, eu fiz a projeção, nunca vai ter tudo para repetir. Faz parte do modelo. Porque, na verdade, qual é a essência disso? É baseado na teoria dos conjuntos, certo? Na teoria dos conjuntos, não existe num conjunto dois elementos iguais. Não é isso? É um dos princípios da teoria dos conjuntos. Você não tem dois elementos iguais. Então, se você for estudar todo o formalismo do modelo relacional, você vai entender que cada tupla do modelo relacional é como se fosse um elemento de um conjunto. Você não pode ter dois iguais, do mesmo jeito você não pode ter dois elementos de um conjunto de iguais. Entendeu? Tá. Então, o que ele vai fazer? O que a divisão vai fazer? Ele vai pegar o primeiro, os primeiros caras, olha só, eu estou olhando pelo Clienty, tá gente? Eu mudo, olha como o formato muda, olha, tá vendo? Não ficou legal? Por que que isso aconteceu, o formato mudou? Alguém sabe? Não, não tem explicação, isso é esotérico. O slide estava bom um dia, no dia seguinte quando eu abri, ele estava assim. Certo? Então, o que aconteceu? é tipo aquelas pessoas que vêm puxar seu pé de noite, assim, o meu slide, alguém mexeu, assim, aí, né? Se eu estivesse editando ele de madrugada, né? Você olha pro lado, assim, quando você olha o formato mudou, aí você olha, quem? Ninguém faz filme de terror assim, né? É sempre o cara puxa o pé ou mata, né? Ninguém faz um fantasma que muda o formato do slide enquanto isso, né? Não tem graça, né? Mas podia, né? Podia ter um fantasma que na hora que você estivesse traído ele ia lá e mudava os formatos dos seus slides do PowerPoint como esse que aconteceu comigo. É um fato real. Certo? Bom, o que ele vai fazer? Presta atenção na divisão porque a divisão é a operação mais divertida que tem. Certo? Bom, olha o que aconteceu aí. Ele vai pegar e a coluna na placa, certo? Olha só, eu tenho a mesma CLIAID para duas placas ali, não tenho? Certo? Então, eu teria que ter as placas aqui, deveriam ser as mesmas aqui, certo? mas não são para esse cliente. Eu vou olhar para cada cliente, certo? Para cada cliente. Vocês dão vendo que elas não são, não é? Então, esse cara não vai para o resultado. Esse cara aqui só tem um registro. Dançou. Perdeu o Playboy. Não vai também. Ah não, tem dois registros, mas uma placa não coincide. Não falei que tinha uma alma mexendo? E a alma que mexeu, ela não gostou desse aqui, aí esse aqui exagerou, e ela conhece um monte de fontes de letra que eu não conheço, que eu nem sei que fontes de letra é essa, é algumas fontes esotéricas. Será que tem alguma mensagem subliminar aqui para saber que... Então, esse não combina com ninguém, né? Então, não vai. Esse combina, tá vendo? Esse cara andou no táxi naquele primeiro e andou no segundo. Então, o PID dele vai para a tabela resultante. É isso que é uma divisão. Para que serve isso? Para esse tipo de problema horrível que eu criei aqui. Se você quiser saber os clientes que andaram em torno dos táxis da marca fora. É isso aí. E para fazer questões de provas interessantes também. essa é a melhor coisa para fazer questão de provas é isso aí. Tchau, tchau.